Nós estamos, nesse exato momento, no olho do furacão das queimadas na Amazônia e faltam, por isso, análises menos apaixonadas, que nos ajudem a compreender qual é a particularidade desse momento específico. Eu, Mariana Pezzo, nesse pedacinho que me cabe e onde eu imagino que possa contribuir, escolhi falar, nessa edição de Mídia e Ciência, sobre como, justamente, a ciência foi chamada para esse debate. E, para isso, eu uso o exemplo do Jornal Nacional, que está completando 50 anos de grande impacto na trajetória do Brasil e também dos seus mais de 40 milhões de espectadores diários. A presença das queimadas no Jornal Nacional foi crescendo ao longo da semana passada e, na quinta-feira, dia 22 de agosto, ocupou quase metade do tempo do jornal. No final, em um tom grave, William Bonner anuncia, apesar de várias autoridades e celebridades estarem clamando pela defesa do pulmão do mundo, a Amazônia não faz jus a esse apelido. O apresentador, então, avisa que o equívoco seria desfeito no dia seguinte, o que acontece em uma reportagem na qual os cientistas pretensamente desautorizam essa alcunha, esclarecendo que a floresta consome a maior parte do oxigênio que ela produz. Deixando aqui de aprofundar outras características alarmantes da cobertura do Jornal Nacional, eu me restrinjo ao que eu vejo como uma atenção exagerada a essa metáfora do pulmão, que também foi questionada e é importante a gente registrar pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, minutos antes do Jornal Nacional entrar no ar. Para situar esse meu estranhamento, eu acho importante lembrar também que, em um outro momento, a cobertura destacou como várias das manifestações em defesa da Amazônia nas redes sociais usaram fotos de outros incêndios e até de outras florestas. Sem dúvida, é importante evidenciar uma fotografia mal usada ou esclarecer que a relevância da Amazônia não está no oxigênio que ela produz. Mas a mensagem podia ter sido outra, afirmativa. A ciência podia estar lá para apresentar fatos e não para denunciar o que é fake, para abordar a relevância da biodiversidade da Amazônia, destacar a clara relação entre desmatamento e fogo, ou, mais importante, deixar claro o impacto da floresta sobre o clima em todo o mundo. Mas não. Ela foi chamada para desautorizar o discurso que acusa uma emergência planetária e, assim, intencional ou, acidentalmente, relativizar a gravidade da situação. No domingo, dia 25, uma reportagem exemplar do Álvaro Pereira Júnior, no Fantástico, veio, aparentemente, desagravar a Globo diante das críticas ao Jornal Nacional. Mas, no que diz respeito à ciência, o Fantástico mantém elementos que, na minha opinião, reforçam o ataque ao conhecimento especializado. Na frente de uma tela, com as imagens de satélite a partir das quais o INPE emite os alertas de incêndio, o repórter anuncia que vai para lá, para o ponto no mapa em que supostamente há uma queimata. E vai, construindo, assim, uma narrativa que sugere, ainda que sublinarmente, que não é suficiente a confiabilidade da análise científica. É preciso ver para crer. E isso a Globo faz para você. Conhecer não é etiquetar pacotes de informação, como verdadeiros ou falsos. Ou consumir declarações e dados científicos, como o saber supremo e inquestionável. Ter uma relação adequada com a informação passa, necessariamente, por conseguir localizar fontes diversificadas, avaliar essas fontes e analisar diferentes pontos de vista. Para chegar a uma compreensão que seja informada, mas, ao mesmo tempo, própria, autônoma. No meu caso, eu senti bastante dificuldade para tentar entender a multidão de dados, torcidos à direita e à esquerda, mas eu acho que eu consegui concluir algumas coisas. E lá no site do LAB eu compartilho algumas dicas de leitura e essas conclusões e sugiro especialmente a leitura do texto do Rafael Garcia na Folha de São Paulo. Dessas conclusões, aqui eu quero compartilhar com vocês que, na minha visão, a metáfora do pulmão não é um problema tão grande. A Amazônia não é a responsável pela produção do oxigênio que a gente respira, mas os nossos pulmões também não são. O que os pulmões fazem é permitir trocas gasosas que possibilitam a vida e, quando eles estão doentes, eles tornam essa vida muito mais difícil e, em casos extremos, impossível. Metaforicamente, não parece adequada a comparação com a floresta amazônica? Boas leituras e até a semana que vem. Boas leituras e até a semana que vem.